Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias e essas são as informações que preparamos para essa edição de quarta-feira, hoje, dia 11 de maio. Jogos da Colônia em comemoração à 17ª edição da Fena Vinho. Convocação da Seleção Brasileira. UPA 24 Horas, uma preocupação grande para o poder público. Dez novos leitos de internação serão disponibilizados a partir de hoje no Hospital Taquine. Hoje pela manhã, a empresa responsável pelo túnel que dá acesso ao bairro São João pediu mais um aditivo de tempo para o seu término. É, de acordo com a empresa, ele deverá ficar pronto por meados de setembro. E os destaques da dupla Grenal. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. Começamos a falar da Fena Vinho, da festa mais alegre que existe. Pois ela é a regada a vinho, né? E onde tem vinho, só pode ter alegria. O final de semana foi da primeira eliminatória dos Jogos da Colônia, nas comunidades do Vale dos Vinhedos e também em Farialemos. Olhe só as imagens que nós colhemos dessa competição, que fazem parte aí da edição da 17ª Fena Vinho. Ao todo, competiram 70 atletas destas localidades. Os primeiros colocados participarão das finais que acontecerão na Via Delvino, no dia 21 de maio. No próximo final de semana, estão incumbidas de fazer as seleções às comunidades de Tuiuti e São Pedro. Bom, agora nós iremos falar um pouquinho de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. É, saiu a lista dos 27 atletas convocados pelo Tite, que comporão a seleção brasileira para os amistosos e, consequentemente, depois provavelmente irão compor a seleção que irá disputar a Copa do Mundo lá no Catar. Presta atenção aí, goleiros. Foram convocados Alisson, Ederson e o Everton. Os laterais, Daniel Alves, Danilo, Alessandro, Alex Telles e Gabriel Arana. Zagueiros, Thiago Silva, Militão, Magalhães e Marquinhos. No meio-campo aí, ele convocou Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. E os atacantes, claro, não podia esquecer o Neymar, Vini Júnior, baita jogador, Rafinha, Gabriel Jesus, Richardson, Matheus, Cunha, Rodrigo e Martinelli. Essa será, então, a seleção brasileira. Bom, agora sim, agora vamos falar de dupla Grenal. Em relação ao Grêmio, Ferreirinha, né? Está fazendo hoje uma cirurgia de correção de hérnia. É, ele foi diagnosticado por um médico de fora do clube. E por duas semanas, ele não poderá fazer esforço nenhum, exercício físico nenhum. Só poderá voltar a treinar aí com a equipe daqui a uns dois meses. Então, ele desfalcará o tricolor pelas próximas rodadas. Mas a questão é a seguinte, olha aí a treta que tem. Em fevereiro, ele já estava se queixando de dores abdominais. Então, os médicos do Grêmio examinaram, fizeram todos os testes no Ferreirinha e não acusou nada. Então, ele estava treinando e jogando normalmente. Mas as dores persistiram. E em fevereiro, o staff dele, o Pablo, como eu falei ontem, né? Ele levou essa notícia para a direção, que fez mais exames e não diagnosticou nada. Então, pelo menos os médicos do Grêmio disseram que era uma dor inventada pelo atleta. Então, a dor dele chegou a níveis que foi procurar outro médico, né? Fora dali, já que os médicos do Grêmio não resolveram, né? E esse médico é o mesmo que fez a operação no Alex, do Inter. O diagnóstico desse doutor aí foi constatado que ele tem uma hérnia sim, ou tinha, né? Eu acho que se já fez essa operação. Então, hoje, pela manhã, ele foi operado para retirar. E na sequência aí, nós teremos mais informações. Até agora, a informação que nós temos é essa. E do lado do Internacional, o ídolo Andres D'Alessandro recebeu um camarote de presente. É, no Beira Rio, pela empresa aí que administra o estádio. Também uma bandeira com mais de 1.500 assinaturas de torcedores colorados, que são os proprietários aí de camarotes ou cadeiras aí no estádio. E assinaram essa bandeira aí na última participação dele em jogos oficiais, quando o Colorado enfrentou o Fortaleza. E que ele fez um dos gols, né? D'Alessandro está passando aí por um período de descanso. Mas logo, logo estará de volta ao futebol. O plano do ex-jogador é trabalhar em algum cargo no departamento de futebol do Internacional. Bom, esse bloco teve um oferecimento aí de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beat tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Bore for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness. Fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. É, lá na Natal Fitness você acha muitos acessórios aí para você praticar esportes, muitas marcas renomadas. Vai lá e conheça. Bom, voltando ao nosso jornal, né? Diante da grande demanda de atendimento médico na UPA, a UPA está enfrentando aí muitos problemas. Olha aí, ó, tá lotada. Esta semana, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que deslocou aí um clínico geral para desafogar o número de atendimentos na UPA do bairro Botafogo. É, já há um longo tempo nós viemos relatando aqui que cidadãos bento-gonçalvenses estão enfrentando essa longa espera. Também percebemos que o problema está persistindo, com pouca atenção aí do poder público nessa hora. Tivemos vários relatos de pessoas que desistiram do atendimento aí pela demora. Que coisa feia, hein? Até algum tempo atrás, nós tínhamos aí uma saúde invejável por outros municípios. Até fora do nosso estado, nós tínhamos esse patamar. E de um tempo para cá, a situação está se transformando. Esta semana, o poder público de Bento Gonçalves vem tentando realizar contratações de novos médicos para atender esse grande fluxo de pacientes. Nove clínicos gerais e um pediatra. Isso que você ouviu, somente um pediatra foram convocados a partir de um processo seletivo feito pelo município. Ninguém mais se apresentou. Bom, mas sabemos que o número baixo é muito baixo aí para atender a necessidade de Bento Gonçalves. E por isso, a prefeitura abriu novamente o processo seletivo e busca preencher mais cinco clínicos gerais e 13 pediatras. Então, se você é pediatra e quiser trabalhar em Bento, é só entrar em contato com a prefeitura. Vamos ver se a gente consegue preencher toda essa demanda aí, né? Nossa população não merece ficar sofrendo assim. Vamos ver se agora a coisa anda, pois a saúde pública aí não pode parar no tempo. A partir de hoje, o Hospital Takini passará a disponibilizar dez novos leitos de internação em sua estrutura, que servirão aí para atender a crescente demanda de pacientes do SUS encaminhados aí pelo poder público. A intenção da iniciativa é realizar uma parceria com a prefeitura de Bento Gonçalves e diminuir o tempo de espera por internação. A situação registrada com maior frequência no último mês. A nova estrutura que será mantida pelo poder público está localizada no pronto-socorro do hospital, onde durante o período mais crítico aí da pandemia funcionou como uma unidade de apoio. O local ficará ativo aí por pelo menos três meses. Em agosto, deve ocorrer outra reavaliação da demanda. Bom, pessoal, vamos aí a um pequeno bloco comercial e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Pérola, joalheria e ótica. Trabalha com óculos de grau e de sol, semijóias, relógios de pulso e de parede, placas de homenagens e troféus esportivos. Faz o concerto de relógios, armações, joias, polimento, gravações e banho em ouro. Pérola, joalheria e ótica. Fica na rua Doutor Antunes 25, sala 3. WhatsApp 9-91-19-77-13. Relogiaria Pérola, ao lado do Magazine Luiza, no centro de Bento Gonçalves. É, pessoal, esse jornal tem um oferecimento de Natal Fitness, Harmony Sonorizações, pérola, relojoaria e JS Computadores, que tem os melhores profissionais para trabalhar com informática aqui na região. Pois informática é coisa muito séria. Quando der problema em seu PC ou notebook, não pense em outro. Pense no Jefferson. Ele irá resolver seu problema rapidinho. 984-29-6085. Ou vá até Isidoro Cavedon, 763, sala 1, no bairro São Roque. Lá você vai achar a JS Informática. Hoje, pela manhã, a empresa responsável pela obra do túnel, que ligará o bairro São João ao bairro Maria Gorete, sem ter que acessar a BR-470, pediu mais um adiantamento do prazo de entrega. É isso mesmo que você ouviu. E desta vez vai até o mês de setembro, ou seja, mais 90 dias. Esse é o quarto prazo pedido em relação a esta obra. E desta vez, a empresa, ainda bem que não solicitou um aditivo de recursos, não quis mais dinheiro, né? Pois já custa o município, olha, presta atenção, os números que a gente pegou. R$ 13.700.398,52. Cerca de R$ 4 milhões a mais foram somados aos custos iniciais. Lembrando que o túnel também virou alvo de investigação do Ministério Público. Então, agora, eles têm que se puxar, né? Então, se preparem, porque agora sim, cabeças vão rolar. Bom, a imagem de fundo do jornal de hoje, dá uma olhadinha aí. É da estátua em homenagem aos gaiteiros que está sendo esculpida aí, nesse momento, pelo Frei Stephanie. É, ela está exposta em frente ao estacionamento da Fundapark, ao lado da escada que dá acesso principal aí aos pavilhões. Essa escultura foi uma homenagem à empresa Todeschini, fabricante de acordeons, e foi colocada lá em fevereiro de 1967 para a comemoração da primeira Fenavinho. Que legal, né? As informações do jornal Últimas Notícias de hoje foram essas. Aguardamos vocês na próxima edição. Até mais! Até mais!